Não, gente, eu quero até deixar uma coisa clara. Porque assim, eu recebo muita mensagem, assim, de pessoas no meu Instagram. Falando que a mãe, o pai, as pessoas não apoiam. Eu não tive apoio de ninguém da minha família. Nem do meu pai e nem da minha mãe, de ninguém. Os meus sonhos eu criei sozinha e eu batalhei por eles sozinha. Então assim, não fique esperando o seu pai, sua mãe apoiar os seus sonhos, a sua decisão. Até porque os sonhos deles, normalmente, é diferente dos seus, né? Exatamente. Tipo, ai, meu pai queria que eu fosse uma coisa, minha mãe queria que eu fosse outra. E eu queria ser o que eu queria ser. Então não dá pra você passar a sua vida tentando realizar o sonho dos seus pais. Eu não tive apoio nessa área artística. Até porque nunca foi meu foco, na verdade. Eu caí de paraquedas no meio artístico. E quando eu entrei, eu entrei focada no dinheiro. Meu pai é um homem muito rígido. Jamais na minha vida ele viraria pra mim e falaria assim Tá, vai lá fazer a capa da sexy que eu te apoio. Nunca, nunca, jamais. Minha mãe só ficou sabendo da capa quando eu assinei o contrato e já tinha feito as fotos. Então assim, você tem que procurar o apoio em você mesmo. Nos seus sonhos, né? Nos seus sonhos. E muitas vezes esses grandes apoios vêm de fora, né? Não vem da família. Menos imagina, né? Não vem, então gente, para de ficar Ai, minha família não me apoia, sei lá o quê. Olha, família, te amo, beijo e tal. Mas vai se lascar pra lá que eu vou correr agora atrás dos meus sonhos, os meus objetivos. E é isso. Não fica esperando apoio de pai e mãe. Que assim, se você tiver, você é um privilegiado. Agradeça a Deus, de verdade. A mãe me apoia, graças a Deus. Graças a Deus, você é uma sortuda, agradece a Deus todos os dias. Mas a grande maioria não é assim. É verdade. Então não fica esperando. Não fica se comparando também. Você corre, né? Quem vê close, não vê, corre, né? Exatamente. Tem muita gente que fica se comparando. Por exemplo, você é minha amiga. Sua mãe super te apoia, te leva, te incentiva, te direciona. E eu não. Aí eu vou me diminuir por causa disso? Não, eu vou ter inspiração com você, que tá indo crescer. E vou ter você de inspiração, vou ter outras pessoas de inspiração. E provavelmente eu receba mais apoio de você do que a minha própria família. Verdade. Então assim, a vida é assim, gente. Então não fica esperando pai e mãe falar. Não, vai lá que eu te apoio, te patrocino. Porque isso não acontece, é difícil. Não, vai lá que eu te apoio.